Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e Cia, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima. Hoje estou aqui para trazer um vídeo, mais um vídeo aí com uma dica bem legal para quem aí tem um conhecimento da eletrônica básica e está com seu inversor de tensão danificado. Então eu tenho feito alguns vídeos aí no canal para auxiliar as pessoas a estarem aí de repente identificando o possível causador do defeito, analisando o circuito. E inclusive essa semana um dos nossos colaboradores perguntou que quem tem o conhecimento da eletrônica ele é obrigado a consertar qualquer tipo de equipamento ou ele pode se especializar em um determinado equipamento. Esse assunto é interessante. Quem tem o conhecimento da eletrônica, seja ela a base, os componentes, um treinamento onde tem ali uma orientação de como que você faz um reparo no equipamento, essa pessoa vai estar com uma condição de poder consertar qualquer equipamento eletrônico. Mas no entanto, você dentro da eletrônica, você pode se ramificar em alguma área e você pode se especializar em uma determinada área. Como por exemplo, assim que começou a época da manutenção de computadores, os técnicos de eletrônica estavam se especializando em conserto de computadores, manutenção. Então, alguns técnicos de eletrônica se especializam em equipamentos hospitalares, outros se especializam em no-break, outros se especializam em rádio e TV. Então assim, dentro da eletrônica, geralmente um técnico, ele se especializa, às vezes, num determinado ramo ou num determinado equipamento. E no Brasil, não existe ainda, se tem, são poucas pessoas técnicas especializadas em conserto de inversor de tensão. Isso está até me dando a ideia de trazer um curso, um curso gratuito e um pago, como sempre de costume, para reparo de inversor de tensão. Por que? Porque não existe mão de obra técnico qualificado com conhecimento. Eu estou com um inversor de tensão na minha bancada de 5.000 watts. Ele foi para uma assistência técnica e lá o técnico, que tem bastante experiência na eletrônica, não conseguiu resolver. Está aqui, estou analisando para poder estar consertando. Recebi também, esse equipamento que está aqui na bancada, de um colaborador, que o equipamento deu defeito. E eu quero agora fazer esse reparo, gravando um vídeo, para a gente identificar cada situação. Legal? Então sim, você pode se especializar em consertos de inversores de tensão, porque vai haver uma demanda no mercado brasileiro e não tem técnico qualificado que tenha um conhecimento do equipamento. Pode ter o conhecimento da eletrônica, ter a condição de consertar pela experiência. Porém, se você se especializar nisso, você vai ter um diferencial. Ok? Então vamos aqui para a bancada, vamos dar uma analisada nesse equipamento, ver o que está acontecendo e vamos tentar consertar ele aí. Vamos lá? Então beleza pessoal, está aí o inversor. É esse aqui, olha, segundo o fabricante, 800 watts, com pico de 1.600. Acredito que ele não dê esses 800 watts aqui, porque nós temos apenas dois transformadores. no máximo que esse inversor deve chegar é 600 watts, no máximo, tá? E eu já abri para poder fazer uma análise e fiz o teste aqui para ver o tal do defeito. Deixa eu ligar aqui novamente, nós vamos fazer o teste na íntegra e fazer o reparo na íntegra. Legal? Então vamos lá, olha, vou colocar aqui, vou usar essa furadeira, que eu sempre uso aqui na minha bancada, tá? Ele tem essa entradinha aqui, deixa eu mexer com cuidado, olha, com essa proteção, muito bacana, esse tipo de tomada aqui. Vou ligar ele aqui, ligou, carregou e vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se ele vai tocar. Aí, beleza. E ele desarma, exatamente. O que que acontece? Quando você aciona uma carga, ele simplesmente, ele inicia, como vocês viram, da partida nos equipamentos, mas, num determinado momento, ele simplesmente entra em proteção. E aí, nós vamos fazer todo o procedimento que você deve fazer na hora de reparar o equipamento, ok? É, pela minha experiência, eu já conheço, né? Eu já conheço as partes de um inversor, existem partes, quando você for reparar o equipamento, é, você tem que ter o conhecimento daquele equipamento para você ir eliminando por etapas, por módulos, né? Por exemplo, o inversor de tensão tem, nesse caso aqui, é de alta frequência, ele tem o módulo primário, né? A primeira etapa, que são esses MOSFETs que estão aqui desse lado. Tem a segunda etapa, que são aqui na saída, né? Os MOSFETs de saída da tomada. Então, você tem duas etapas. Você tem a etapa de oscilação, que geralmente vem nessas plaquinhas aqui, ok? E o sistema que protege o equipamento de sobretensão, subtensão, sobrecorrente, subcorrente, aquecimento. Isso, geralmente, é um circuito microcontrolado, é um microcontrolador, que vai fazer essa proteção. Bom, geralmente, é essa plaquinha aqui, olha, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vou tentar me aproximar ao máximo. Essa plaquinha aqui, nós estamos com pouca luz, vamos tentar colocar um pouquinho de luz aqui. Aqui dentro, olha, nós temos um microcontrolador pequenininho, SMD, que está aqui, não vou nem encostar nele. O que acontece? É, geralmente, ele tem a responsabilidade de fazer a oscilação, né? De fazer gerar a oscilação. Esse aqui é um de onda modificada. É, você percebe pelo teste que nós fizemos aqui, que as etapas de MOSFETs estão ok, porque ele aciona, não aquece. E depois, por algum motivo que eu vou ter que descobrir, ele simplesmente entra em proteção. Então, pelo defeito, eu já desconfio que há um problema aqui nesse circuito, nessa etapa aqui, olha. Vamos olhar toda essa etapa aqui, legal, para ver se há algum problema ali. Pode ser que o microcontrolador tenha sido danificado e aí tem que tentar descobrir pelo datasheet e aonde que vende, se for o caso, substituir, etc. Antes da gente começar aquela etapa de investigação, de você acompanhar por onde entra a corrente, vim, eliminando, testando os componentes, tem que se fazer... Essa é a dica. Quem tem experiência com consertos de equipamentos, já sabe disso. Tem que se fazer uma pré-análise, a olho nu, para ver se você encontra algum vestígio de componente pipocado com bolhas, né? Por exemplo, aqui o MOSFET, né? Deixa eu pegar um MOSFET aqui, por exemplo, olha. Nós temos esse MOSFET, às vezes, você vê uma bolha porque ele aqueceu, ele fica chamuscado, ele fica com a aparência de que pegou fogo. E você tem que, a olho nu, investigar tudo isso. Analisar para ver se o circuito, ele tem alguma parte que parece ali que aqueceu, que tem alguma marca de queimou, né? De que ameaçou pegar fogo ou que pegou fogo. Então, faz uma análise, vê se os componentes estão com uma aparência de que houve alguma sobrecorrente, alguma coisa física visível, tá? Porque cada componente, ele pode dar ali uma suspeita. Como, por exemplo, olha aqui os capacitores, esses aqui. Nós sabemos que a olho nu é possível você identificar se esses capacitores sofreram ali algum impacto, alguma sobrecorrente, se eles ameaçaram, eles ficam estufados, né? Nós sabemos disso, eles ficam estufados. Essa aqui é uma espécie de uma válvula que ele tem aqui, olha, que estufa caso aconteça alguma coisa no seu interior. Os diodos podem estar rachados, o transistor pode estar rachado, e aí você vai ver a olho nu que ele se partiu. Então, antes de começar a investigação com o multímetro, nós vamos fazer minuciosamente aqui uma análise. Então, ok, pessoal, olha, fiz uma análise de olho, né, a olho nu, em todo o circuito. E como, né, o defeito, o problema, aparentemente está nessa etapa aqui, na etapa onde tem ali o microcontrolador que faz todo o controle de proteção, E, ao fazer essa análise, eu já me deparei com um possível problema nesse inversor de tensão. Deixa eu dar um zoom máximo, não sei se nós vamos conseguir colocar bastante luz lá. Tem um transistor aqui, olha, esse aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar dentro da luz. Eu tenho que tentar mostrar isso da melhor maneira possível. Aqui, olha, esse transistor aqui, observe ele, ele está partido, ele está comido aqui, está vendo? Está aparecendo até a parte interna dele, está faltando um pedaço desse transistor. Provavelmente, esse é o problema, então eu vou desmontar, observe que ele está partido, olha, ele está comido, está faltando um pedaço dele aqui, vendo? Então, olha, a olho nu, já consegui identificar, porém, eu vou desmontar, arrancar a placa daqui, tirar ela daqui toda, desmontar, desparafusar, e tentar descobrir qual é o transistor, ver se eu tenho aqui no meu laboratório, no meu estoque de material, substituir, investigar ali, ver se os outros transistores também estão funcionando, e provavelmente esse é o defeito, beleza? Eu vou desmontar, vou ver ali o, vamos ver, fazer a troca, e eu vou retornar aqui para ver como é que ficou, se vai funcionar ou não. Olha, pessoal, beleza, acabei de trocar os transistores, além do transistor que estava quebrado, vamos dar um zoom aqui, para a gente ver se enxerga isso bem de pertinho, olha, ele está comido, tá? Esse transistor, consultei o datasheet, é o S8050, por sorte, eu encontrei nas sucatas, né? Nas minhas, eu tenho aqui um monte de equipamentos, né? Que é sucateado, equipamentos que eu guardo para aproveitar, para recuperar componentes. Então eu tinha esse componente aqui numa fonte de PC, fonte de computador, e também estava queimado o comparsa dele, são dois transistores com defeito, é o NPN e o PNP, eles trabalham ali junto, o, esse aqui que arrebentou, fez esse aqui entrar em curto, e eu consegui encontrar na fonte, ele já está aqui, todos os dois soldados, vamos ligar para fazer o teste aqui, na furadeira de novo, né? Está aqui, ó, ligado, vou ligar o equipamento, já está desligado, vou ligar o equipamento, está lá, acendeu o LED, e eu vou agora aqui, ó, acionar. E não desarma mais, não está mais, eu não posso botar o carga muito tempo, porque está sem um dissipador de calor. Então, não desarma mais, está bem legal, o equipamento está funcionando, de boa, está aí, ó. Ele não está mais desarmando, porque esses dois transistores, que provavelmente estavam atuando como drivers ali, para o circuito que faz a proteção, eles não estavam, né, atuando, porque estavam danificado o casalzinho PNP e o outro NPN. Beleza? A olho nu, né, eu consegui, aí, sem precisar fazer grandes análises, essa é uma das regras de se consertar um equipamento. Antes de que você venha, é, consultar, investigando cada componente, você tem que fazer uma análise a olho nu. E, de início, né, conseguimos ver esse transistor aí, ó, chamuscado, aí, mordido, né, provavelmente ele arrebentou, e ali foi fácil. E também, o fato de conhecer o equipamento, saber quais são as etapas, os módulos que ele tem, pelo defeito, eu já fui suspeitando direto, que era na área, ali, do microcontrolador, aonde tem todo o circuito de proteção, que faz com que ele entre em proteção, nesse caso, por uma falha no circuito. Beleza, gente? Vou deixar para vocês, aí, o link, para você se matricular no nosso curso de eletrônica. Então, com o conhecimento da base da eletrônica, você já pode fazer um reparo semelhante a esse. Legal, porque você já pode fazer um reparo, porque você vai aprender a testar componente no nosso curso, você vai aprender a testar o componente na placa, você vai aprender a testar, a identificar possíveis defeitos, aprender a fazer solda, de solda, com cuidado, né? Então, enfim, é um curso básico que, ao término do treinamento, se você se dedicar nos exercícios práticos, você vai estar, sim, pronto para dar início a fazer reparo semelhante a esse aqui. Legal, gente? Está aí mais um. Vou fechar, vou mandar de volta para o dono. Bacana, serviu para os nossos estudos. E, assim que tiver mais oportunidade de fazer vídeos como esse, estarei aqui fazendo todo o trabalho. E estou feliz que é mais um inversor recuperado. Beleza? Fica a dica aí, olha. Eu devo, em breve, lançar um treinamento para se especializar em consertar isso, porque no Brasil não tem. E isso é uma oportunidade de futuramente abrir um negócio. Legal? Forte abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.